Jornal Tribuna Mineira Você ainda não se inscreveu no canal Levi Lafeta no Youtube? Você está perdendo grandes reportagens? Esta é a cidade, parte da cidade de Coração de Jesus Você, corjesuense, que só vem aqui Votar E depois volta para as grandes cidades Mate a sua vontade Com este vídeo Do canal Levi Lafeta no Youtube Março de 2023 Lá no fundo está o Morro de Lourdes Lá no fundo está o Morro de Lourdes Música Música Música